Tenho aqui quatro afirmações. Quero que pensem nelas e me digam quais é que são verdadeiras. A primeira afirmação diz Um objeto em movimento abranda a menos que nele seja exercida uma força resultante não nula no sentido do movimento. Interessante. Segunda afirmação Um objeto em movimento mantém sempre a velocidade em módulo, direção e sentido a menos que nele seja exercida uma força resultante não nula. Também é muito interessante. Terceira afirmação Um objeto em repouso mantém-se em repouso a menos que nele seja exercida uma força resultante não nula. E por fim, a quarta afirmação Um objeto sob a ação de uma força resultante não nula acelera sempre no sentido dessa força. Pensem nestas afirmações. Quero que me digam quais é que são verdadeiras. Podem ser todas, nenhuma ou algumas das afirmações. Agora vamos tentar refletir sobre cada uma destas afirmações. Primeira. Um objeto em movimento abranda a menos que nele seja exercida uma força resultante não nula no sentido do movimento. À primeira vista, esta afirmação parece consistente com a realidade cotidiana. Se eu empurrar o móvel pela sala... Imaginem que isto é o tapete da minha casa. E eu estou a empurrar um televisor. Imaginem que é um daqueles televisores antigos e pesados. Só consigo mantê-lo em movimento se continuar a empurrá-lo. Vou desenhar a força exercida por mim ao empurrar. Chamemos a isto força a empurrar o televisor. Para manter o televisor em movimento, tenho que continuar a empurrá-lo para a frente. Se parar de o fazer, abrandará. Portanto, à primeira vista, pela nossa experiência do dia-a-dia, isto parece ser verdadeiro. Mas só parece ser assim porque não estou a ter em conta todas as forças envolvidas nesta situação. Não há apenas a força que quiser-se empurrar. Há que ter em conta também a força de atrito. Há também a força do atrito. E, se quiser manter este televisor em movimento a uma velocidade constante, a força que tenho de fazer para empurrar, vou desenhar os vetores com o mesmo tamanho. Tem que ter exatamente o mesmo módulo. Se quiser manter este televisor a uma velocidade constante, na direção em que estou a empurrá-lo, tenho de compensar exatamente a força de atrito. Se a força que quiser-se ao empurrar for menor do que a força de atrito, o televisor começará a desacelerar. Se for maior, começará a acelerar. Neste cenário, temos um objeto em movimento, mas há um equilíbrio de forças. A força que faça empurrar é equilibrada pela força de atrito. Outro cenário. Se fôssemos para o espaço, e nem sequer estou a considerar a resistência do ar aqui, se fôssemos para o espaço, particularmente para o espaço profundo, sem planetas à volta, num vaco total. E se um objeto estiver em movimento, e lá não são exercidas quaisquer forças, em equilíbrio ou não, sobre ele, esse objeto permanecerá eternamente em movimento. Só muda de direção, acelera ou desacelera, se for exercida uma força resultante não nula sobre ele. Voltando a este exemplo, o televisor só abrandaria se o parasse de empurrar, porque é exercida uma força sobre ele, a força de atrito, contrária ao movimento. E também há uma intensidade irrisória da resistência do ar. Então, afinal, esta frase não é verdadeira. Quando a força resultante que atua num objeto em movimento é nula, este não abranda. Um objeto em movimento não abranda quando não é exercida uma força resultante no sentido do movimento. Um objeto mantém a velocidade desde que nele se exerça um conjunto de forças que se equilibrem, ou seja, desde que a força resultante seja nula. Portanto, esta afirmação é falsa. Segunda afirmação, um objeto em movimento mantém sempre a velocidade em módulo, direção e sentido, a menos que nele seja exercida uma força resultante não nula. Isto já é verdade. É precisamente isto que acontece aqui, no caso do bloco, que se desloca pelo espaço no vácuo. Se não se exercer uma força sobre ele, a velocidade mantém-se constante. Do mesmo modo, a velocidade mantém-se constante, mesmo havendo forças envolvidas, mas que se equilibram, ou seja, desde que a força resultante seja nula. Nesta situação, desde que eu consiga continuar a empurrar para sempre com a mesma intensidade e o chão não mude, mantendo, portanto, o atrito, o objeto continuará a deslocar-se nesta direção a essa velocidade, em teoria para sempre. Para alterar a direção do movimento ou acelerar um objeto numa ou noutra direção, teria de se aplicar uma força resultante não nula. É o caso, por exemplo, se a força exercida ao empurrar for maior do que a força do atrito ou vice-versa. Então, a segunda afirmação é absolutamente verdade. Terceira afirmação. Um objeto em repouso mantém-se em repouso, a menos que nele seja exercida uma força resultante não nula. Isto parece bastante intuitivo. Se deixarmos um objeto sossegado, manter-se-á assim, não começará a mover-se espontaneamente. Portanto, esta também é verdadeira. Não se trata apenas dos casos em que não há quaisquer forças envolvidas, mas também daqueles em que as forças estão em equilíbrio. Para que este objeto deixe de estar em repouso, é necessário que haja uma força não equilibrada, uma força que não esteja em equilíbrio. Imagine que esta força era superior a esta. Então, as duas não se equilibravam. Mais uma vez, isto é verdade. Última afirmação. Um objeto sob a ação de uma força resultante não nula acelera sempre no sentido dessa força. Se tiver um objeto e houver uma força resultante, suponhamos que juntamos todas as forças exercidas e a força resultante é nesta direção, isto é verdade. O objeto irá acelerar sempre se nele for exercida uma força resultante. Acelerará se houver uma força total resultante nessa direção. Há ainda outra perspectiva possível. Se virmos um objeto que não está a acelerar, como o televisor, que se desloca a uma velocidade constante, ou este objeto que viaja pelo espaço, se virmos um objeto que não está a acelerar, significa que a resultante de todas as forças exercidas nele é nula. Podem ser exercidas forças que estão em equilíbrio, que se anulam entre si, ou não ser exercida nenhuma força. O que não pode acontecer é haver forças exercidas com uma resultante não nula, pois se isso acontecer, o objeto acelera na direção e sentido da força resultante.